Bem, vamos começar, então, né, agora é duas horas e um minuto, espero que vocês estejam me ouvindo bem, por favor, vocês podem confirmar aqui no chat, vocês me ouvem. Boa tarde, Tiago e Igor, obrigada pela confirmação, ótimo. O slide também aparece ok para vocês? Ok, muito bom, obrigada, perfeito, ótimo, vamos lá, então. Vamos começar, então, a nossa sessão de hoje, uma sessão muito especial, mas antes, deixa eu me apresentar, né, eu sou a Karina Pastor, gerente de produto do time global de Oracle Apex, fico em São Paulo. Antes de começar a sessão, nós temos alguns recadinhos para vocês, primeiramente, nós temos blogs novos, que são ferramentas bastante úteis aí no dia a dia de vocês, então nós temos perguntas frequentes sobre a modernização do Oracle, como você moderniza o Oracle Apex, né, a partir do Oracle Forms, e também introdução ao Oracle Apex no OCI, tá bom? Tem aqui o QR Code para vocês acessarem, e estes e muitos outros conteúdos vocês encontram aqui no apex.oracle.com.br blogs. Queria falar com vocês um pouquinho sobre eventos, né, muitos eventos estão acontecendo, estão programados, nessa semana nós vamos ter uma sessão em espanhol sobre a geração de reportes com Oracle Apex, e todos os eventos, não apenas do time de Apex, né, interno, como também da comunidade, parceiros, né, clientes, enfim, vocês podem encontrar no Oracle Apex Events App, né, a nossa aplicação, e vocês também podem registrar os eventos de vocês, né, na comunidade, enfim, o que vocês estão planejando, fazendo, vocês podem acessar e registrar os eventos, né, vai ter uma avaliação, e ele já é aprovado, e a gente compartilha também para reforçar aí as atividades, os eventos de vocês, tá bom? Fica aí o convite. Falando um pouquinho sobre o Oracle Office Hours em português, eu gostaria de fazer um convite, né, para quem está aqui conosco, que tem um conteúdo, dicas, técnicas, algum projeto interessante para a comunidade, se você quer apresentar, tá aqui o meu e-mail, carina.pastor.org.com, me envia uma mensagem, a gente conversa, e quem sabe aí, no próximo mês, nos meses seguintes, você poderá estar aqui junto com a gente, fazendo a sua apresentação. Nós temos a playlist, né, das sessões, todos os Office Hours, eles estão disponíveis na página do Office Hours e também no YouTube, então tem aqui o QR Code para vocês acessarem a playlist, e a última sessão, inclusive, né, que foi aí no dia 18 de maio, apresentada pelo Anderson Ferreira, falando sobre como construir uma API RESTful rapidamente com Oracle Apex, também está disponível para vocês assistirem, tá bom? Nós temos um encontro no mês de agosto, né, está muito próximo, no Law C Community Tour, no dia 12, Jason Haines vem direto dos Estados Unidos, a Mônica Godoy vem da Colômbia, a Mônica que está aqui com a gente, e eu também, né, em São Paulo, nós vamos nos encontrar com vocês, temos aqui, né, o link para a inscrição, tem mais informações também, mas só para fazer uma apresentação muito rápida, né, eu vou começar falando sobre os primeiros passos com Oracle Apex, depois o Jason vai explorar os recursos de produtividade, e a Mônica vai falar sobre como construir a sua própria rede social utilizando o Apex. Então, aí, esperamos encontrar com vocês, nós também teremos membros especialistas da comunidade, né, participando do evento, então vai ser um momento muito especial para que a gente possa se encontrar aí no mês de agosto, no dia 12, tá bom? Estamos chegando na sessão de hoje, né, nós vamos falar sobre como você pode utilizar o Apex para criar um SaaS, né, o software como serviço, ele é um modelo muito interessante de negócios, onde o fornecedor, ele cuida de toda a estrutura, enquanto o cliente usa o serviço de forma aí descomplicada, né, e dinâmica. E por falar aí em descomplicada, a apresentação de hoje vai ser de André de Souza, ele é cofundador da Simplifica Gestão, que é um SaaS voltado para a gestão de pequenas e médias empresas, né, totalmente desenvolvido em Oracle Apex. A Simplifica Gestão, para quem não sabe, ela surgiu como uma startup, né, pensada em oferecer para o mercado um SaaS de altíssimo desempenho, 100% desenvolvido com o Apex. O André, que já está aqui com a gente, além de empresário consultor, né, ele é um especialista em tecnologia da informação e tem mais de 10 anos de experiência em Oracle Apex. E antes de passar a palavra para você, André, eu queria fazer aqui um lembrete para que vocês enviem as suas perguntas pela sessão de Q&A, tá bom? Agora sim, André, eu vou passar para você a palavra, desde já, o meu muito obrigada, né, pela sua participação, por você estar aqui compartilhando o seu conhecimento com a gente, tá bom? Eu vou parar aqui de compartilhar e aí eu já passo para você, André. Bom, depois dessa introdução que a Karina fez, né, já falando um pouco sobre o André, falando sobre o Simplifica também, a ideia hoje, pessoal, é trazer um pouquinho mais de como é a vida, como é o dia a dia e quando você utiliza o Apex para criar uma solução de mercado. Então, primeiramente, agradecer o convite da Karina, da Mônica, é um prazer estar aqui entre vários nomes de especialistas aí que já participaram do Office Hours, então, realmente, é um grande prazer estar aqui e vou tentar compartilhar um pouquinho da nossa jornada, da nossa experiência. Quem sabe até incentivar algumas pessoas a empreenderem também a buscar algo nesse caminho. Como a Karina resumiu, o Simplifica, ele é uma ferramenta de gestão, ele é 100% em Apex e eu vou falar um pouquinho hoje sobre os desafios de criar uma startup, como, por que a gente escolheu o Apex, quais são as funcionalidades principais que a gente utiliza, mostrar alguns cases do que a gente já construiu, por que a gente constrói dessa forma, um dos principais componentes que a gente usa e é realmente para ser um toque até diferente dos outros, que são muito técnicos, muito hands-on, muito código mesmo. A proposta hoje é que eu consiga mostrar o que vocês podem fazer, como que a gente cria esses ambientes e, quem sabe, num segundo momento, dependendo do feedback de vocês aí, eu posso voltar para uma parte 2 e a gente, dependendo do que for mais comentado no Q&A aí, que a Karina falou, para falar algo mais específico mesmo sobre técnica, né, sobre código. Então, vamos lá. Quem sou eu? A Karina já falou, tenho mais de 10 anos com Apex, mas eu já trabalho há mais de 15 anos com Oracle. Acho que a maioria das pessoas que começaram com Oracle começaram com PLSQL e, provavelmente, forms e reports, não foi diferente comigo. Já trabalhei com suporte, já fiz analista nível 2, já fui desenvolvimento, trabalhei com qualidade, estou muito bom em rastrear falhas de ferramenta, de soluções. Quem me conhece do Twitter e olhar o meu profile lá de histórico sabe muito bem que eu sou especialista em apontar bugs e sugerir correções. Eu acredito que o time do Apex me conheça mais por reclamar do que por ajudar. Então, a gente tem que entender copo meio vazio ou copo cheio, né, meio cheio. Tenho experiência com treinamentos, implantações, estou atualmente como CEO do Simplifica e sou cofundador da startup, né, que é 100% em Apex. Estamos no 21C, estamos no Oracle Cloud, no CI de São Paulo e, desde que migramos para lá, eu eliminei todos os medos ou problemas que eu poderia ter com infra e com o crescimento e as dores do crescimento, que vocês vão entender um pouquinho mais para frente, de como é ter uma aplicação pública, né, ela está exposta para os clientes contratarem a gente, diferente daquele sistema que normalmente você desenvolve corporativo ou interno, são mais de uso da própria companhia mesmo. Então, como tudo começou, né, um SaaS, ele é parte de uma dor, ele é desenvolvido a partir de um problema que você está tentando resolver. Então, começamos eu e o meu sócio, né, ele como treinador de equipes de vendas e eu como programador. E a gente tinha uma vontade em comum, empreender. Como é que a gente vai para o mercado, empreender, criar uma solução que a gente consiga levar para o mercado e mostrar o nosso trabalho, crescer e realmente desenvolver as nossas habilidades a partir disso dali. E o principal objetivo era resolver essa dor. E quando a gente começou, e é uma coisa que no SaaS, eu vou aproveitar para dar o primeiro gatilho aqui, é muito importante que quando você vai empreender, você comece pensando pequeno. O teu sonho é grande, mas não imagine que você tem que ter o software mais completo, as funcionalidades mais perfeitas do mundo, o software mais bonito. Não, você tem que resolver uma dor, você tem que focar no objetivo e você tem que validar o seu produto. Então, começamos nesse formato. Por que utilizar o Apex? Porque eu já trabalhava com o Apex há mais de sete anos na época. Vocês vão entender um pouquinho, eu criei um timelinezinho ali na frente. Mas eu já trabalhava com o Apex há mais de sete anos. E eu já tinha implementado a ferramenta em uma grande empresa aqui da região. Hoje eu estou morando em Fortaleza, no Ceará. Eu sou de Santa Catarina, mas hoje moro aqui. Eu já estava há quase três anos implementando soluções customizadas para essa empresa. E eu vi o tanto de funcionalidades, a quantidade de funções que a gente conseguia entregar, sendo que de Apex na equipe só tinha eu mesmo. A gente tinha um banco de dados Oracle e eu entendi realmente o potencial da ferramenta. E aí as ideias começam a expandir e você entende que você pode entregar mais coisas e pensar numa solução para o mercado. Precisávamos de um framework ágil e rápido. E aí todo mundo já sabe que o Apex é especialista nisso, especialmente para quem tem conhecimento prévio de PLSQL. E eu precisava que ele fosse 100% online, só que eu não tinha domínio sobre HTML, CSS e JavaScript. E eu acho que é o maior, o ponto mais em comum dos programadores Oracle e PLSQL é que a gente não foi muito preparado para a tecnologia web. E quando chegou o Apex para suprir essa necessidade, para mim foi como chegar num paraíso. Eu conseguia fazer tudo o que eu sempre quis fazer, aplicações na nuvem, online, 100% web, responsivas, pode usar no celular, sendo que eu não tinha esse domínio. Então a gente optou por utilizar essa ferramenta para realmente se apoiar em todo o background que eu já tinha, toda a experiência que eu já conseguia trazer nessa empreitada. Vantagem do dia a dia, com certeza você já conhece, rápido e prático, é robusto, muitas funcionalidades prontas, o tal do out of the box, muita coisa você pode usar que a ferramenta já tem embutida. Tem templates prontos de uso de formulário, de reports, de cards, várias funcionalidades. Realmente você só precisa fazer a tua consulta, só precisa focar no SQL e realmente você já consegue criar uma aplicação. E com certeza eu poderia utilizar todo o meu conhecimento de PLSQL. Então algumas das vantagens que balizaram para essa decisão. Então até agora vocês já entendem que foi uma decisão super fácil para mim de optar pela ferramenta. Continuando aqui, só para enfatizar, hoje, eu vou mostrar um pouquinho da jornada, mas hoje 100% na nuvem, sempre trabalhamos com a última versão, atual 23.1, e isso é sempre a minha recomendação, quem me conhece pessoalmente, quem tem contato comigo nos grupos de WhatsApp, aí sabe que eu sou muito, de falar assim, é muito mais fácil, é muito mais produtivo você estar sempre na última versão do que você esperar 3, 4 anos para atualizar, porque você vai ter muito mais dor de cabeça, você vai ter muito mais trabalho. Estamos também no banco de dados da versão 21c, aplicamos regularmente os patches de atualização, então sempre que sai uma notícia de um patch, seja do Apex ou do Ords mesmo, que a gente utiliza a REST também, a gente já na mesma semana procura aplicar. E claro, o Norco Cloud é fácil de gerenciar. Consigo ver minhas instâncias, consigo ver meu banco, consigo ver minha instância Linux, que roda o Ords, consigo ver meu banco de dados. Eu só não estou no Autonomous ainda, ou no Apex Service, que foram disponibilizados do ano passado para cá, mas a ideia é que em um a dois anos a gente consiga realmente migrar para 100% autônomo e não mais usar o Database Cloud Service, que é o DBCS, que é você faz assinatura de um banco mesmo, não tem toda a infraestrutura ao redor já pronta para você operar. Um pouquinho da timeline, e aqui eu vou aproveitar para falar alguns pontos de pré-conceitos que eu escuto muito nos grupos e conversas que a gente já teve. Oracle XE, para mim, é uma ferramenta fantástica. O Simplifica nasceu no Oracle XE, e eu só saí dele quando realmente a gente começou a crescer, dobrar de tamanho pelo terceiro ano seguido, e realmente eu precisava não me preocupar mais com o infra, porque apesar de ele ser muito bom, é óbvio que existe um limite. Então, o Simplifica nasceu em 2019, terminamos o ano de 2019 com 40 clientes, e eu tinha um Oracle XE no 11G, dois esquemas no mesmo servidor para produção e dev. Hoje vocês podem pensar que é loucura, mas todo projeto pequeno começa assim. E na época a gente tinha em torno de 70 mil visualizações de página por dia, já no final de 2019. Em 2020, e eu ainda trabalhava como consultor, eu ainda trabalhava nessa empresa que eu comentei mais cedo. Em 2020, eu decidi dar um passo a mais na minha carreira e realmente apostar no projeto. A gente viu que tinha muito futuro, tinha muito mercado na nossa percepção, e eu precisava me dedicar ao projeto. Então, a partir de janeiro de 2020, eu saí da consultoria e me dediquei 100% ao Simplifica. E vocês devem lembrar que 2020 foi o ano que iniciamos de pandemia. Infelizmente, tivemos esse evento aí. E foi um caos você empreender no SaaS quando acontece algo que você nunca tinha vivido antes. Então, chegamos a ponto de ter 50% de inadimplência por quase três meses seguidos. Quase para fechar a empresa e voltar a trabalhar para outras empresas, vender horas de novo, como a gente fala, quando você é consultor. Mas fomos resilientes, conseguimos segurar a barra e terminamos 2020 com o dobro de clientes que a gente tinha no início de janeiro. Então, foi muito bom ter passado por isso, ter sido resiliente e enfrentado as adversidades, as dificuldades para continuar na jornada que a gente tinha iniciado. E eu ainda estava, em 2020, no XE. Eu só tinha migrado para a versão 18C, que tinha sido recém-lançada. Continuava com dois esquemas no mesmo servidor, Prod e Dev, e já estava ali chegando a 250 mil PGIUS por dia, na média. Em 2021, a coisa começou a melhorar, de infra, de projetos, de estrutura, e a gente conseguiu adicionar mais módulos. Mudamos oficialmente de Simplifica CRM, que ele nasceu para atender uma dor só de comunicação, concluindo engenharamento de follow-up, de retorno e tudo mais. E aí a gente trouxe módulo de negociação, de orçamento, de venda, financeiro. Hoje a gente tem nota fiscal, tem até NPS, integração com boletos, PIX, cartão, o que seja. E conseguimos ali em 2021 ter um crescimento de 100% comparado com 2020. Então, janeiro de 2001, eu já prevendo um crescimento para 2021, contratei um novo servidor e separei as aplicações. Eu deixei produção exclusiva com um servidor dedicado e uma cópia dele para a Dev e projetos paralelos que a gente rodava ali para teste, algumas coisas que a gente desenvolvia para ganhar mais corpo e inteligência mesmo do que a gente estava desenvolvendo. Eu não tenho ali, eu não consegui pegar de cabeça a métrica que a gente tinha de page views, exatamente em 2021, mas com certeza tinha dobrado de 2020. Chegando em 2022, desafios do SaaS realmente voltaram a acontecer. Tivemos espaçando o time, conseguimos crescer 80% comparado com 2021, e aí eu realmente migrei para o OCI, que foi o próximo grande passo de infra que a gente fez. Então, migramos para o 19C no começo do ano, no decorrer do ano eu vi que o 21C ficou disponível e aí eu optei por fazer migração justamente por partir daquela premissa de que eu sempre estou na última versão para utilizar o que há de melhor, o que há de mais moderno e poder sempre trazer alguma coisa diferente e facilitar a minha vida. A gente como desenvolvedor sabe que cada versão nova que sai, facilidades novas chegam, então é muito importante você conseguir poder usufruir disso o mais rápido possível. Em 2022, chegamos ali na média de 700 mil visualizações por dia, de páginas, estou falando da aplicação, o da vez, do Simplifica, e chegamos em 2023. Fizemos reestruturação de políticas comerciais, dos planos disponíveis, tivemos um crescimento de 100% comparado em 2022 e estamos em julho. Ou seja, 2023 promete muita coisa para a gente ainda. Então, estamos hoje no Oracle Cloud 21C, dois servidores, um exclusivo para a produção, que eu mantive a mesma métrica do ano passado, e agora, recentemente, eu tirei as métricas de novo, agora em junho, e a gente está com uma média de 1.4 milhões de page views dia. Então, o que eu quero dizer com isso? O Oracle Apex realmente tem muita estrutura, ele é muito robusto, você consegue escalar a tua aplicação, as tuas demandas muito facilmente, depende realmente de infra, que servidor você usa, onde é que está hospedado, então, a gente sempre foi 100% na nuvem, nunca tivemos um servidor na empresa, ou uma estrutura interna mesmo, sempre foi cloud. Uma das vantagens de estar no cloud é que você está 100% legalizado, então, a licença está inclusa, o suporte está incluso, são N benefícios aí que vem com a solução, e aí a gente conseguiu fazer essa mudança, então, saímos lá de 2019, com uma média ali de 70 mil visualizações, para quatro anos depois, a gente está em 1.4. E os desafios do SaaS não param, porque criar o Simplifica não é difícil, e quem é programador, e uma mensagem que eu vou deixar aqui muito clara, e eu demorei para aprender, que é o seguinte, para quem tem um prego, para quem tem um martelo, todo problema é um prego, então, você quer desenvolver tudo, você acha que dá para fazer tudo em casa, e não é assim que funciona no mundo real, você precisa ter muito cuidado, porque o recurso mais escasso que você tem dentro de casa é programador, o tempo mais valioso que você tem é a hora de programação, então, é muito importante você ter esses cuidados, e o crescimento depende muito disso, por que eu digo isso? Eu falei que eu tenho integrações, eu tenho integração com Pix, eu tenho integração com boleto, com cobrança via cartão de crédito, com emissão de nota fiscal, com aquele encurtador de links, que é uma solução para passar realmente e compartilhar conteúdo com o cliente, ou no e-mail, um link curto lá, para ele só clicar e abrir a tua página, e não fazia sentido eu imaginar que eu deveria desenvolver essas soluções dentro de casa, então eu vou no mercado, busco o que há de solução pronta e de empresas que são especialistas naquilo, olho documentação, contrato de serviço e parto para a integração, então a gente usa muito o REST, muito dos endpoints das APIs, seja para o Webhook ou para comunicar mesmo, mandar informação para as outras integrações, espero que em próximo momento a gente tenha a oportunidade de falar um pouquinho mais e até complementar o que o Anderson falou da última vez, que ele já tocou na parte do REST, então os desafios não param, porque criar o produto é fácil, como eu falei, o difícil é você montar a empresa, então você precisa de equipe de vendas, você precisa de marketing, você precisa de suporte, de treinamento, de onboarding, acolher o cliente, então são várias camadas que fazem com que realmente a empresa comece a crescer, então em 2019, éramos eu e meus sócios, mas quem realmente fazia o atendimento, vendia, visitava o cliente, era somente eu, o André fazia tudo, em 2020, lá por maio, se eu não me engano, foi quando a gente contratou o nosso primeiro funcionário, que foi estágio, e ele foi me ajudar no suporte, que era realmente para acolher dúvidas e chamados mais normais, assim que acontecem no dia a dia, 2021 foi quando a gente deu um salto, então eu já tinha 4 pessoas no suporte e um vendedor, então eu já comecei a expandir um pouquinho mais, só que eu tinha 4 pessoas no suporte, mas porque eram estagiários, era o que a gente conseguia pagar na época, então meio período de manhã, 2h à tarde, 2022 foi quando nós realmente, com o crescimento, conseguimos virar essa chave, e aí investimos mais em equipe, tivemos funcionários full time, período integral com agentes, CLT, tudo direitinho, e agora em 2023, onde a gente está colhendo os frutos de 2022, por ter melhorado a documentação, feito treinamento, e várias ações internas, para melhorar a qualidade do nosso time, e quem tem um SAS, ele tem 3 empresas, você tem uma empresa de desenvolvimento, você tem uma empresa de vendas, você precisa vender, você tem um comercial para atacar, e você tem uma empresa de sucesso do cliente, porque com a concorrência hoje em dia, o sucesso do cliente é muito importante, então é muito vivo, essa demanda de você se dedicar mais ao cliente, ao cliente no centro, e várias metodologias que surgiram nos últimos anos, realmente fazem muito sentido, e esse timeline aqui mostra para vocês, que é possível começar do zero, que o Apex é uma ferramenta, que vai te ajudar a chegar lá, mas que a ferramenta por si só, não faz milagre, então a minha sugestão é que, se você tem vontade de empreender, esteja perto de quem está crescendo, de quem está empreendendo, porque é muito difícil sair do mundo corporativo, é muito difícil sair daquela zona de conforto, da comunidade, da conformidade, o conforto de estar com um contrato de PJ, ou uma contratação CLT, e ter aquele ali fixo, aqueles desafios ali que você já conhece no dia a dia, então é um mundo completamente diferente, mas eu sou apaixonado por isso, eu gosto de trabalhar com tecnologia, eu gosto de trabalhar com solução de problemas, então é o que me move no dia a dia, o que me mantém ativo, é muito isso, então recomendo, e quem tiver interesse, comece, comece pequeno, comece resolvendo um problema, pode usar o XR, não tem problema, vai segurar a barra que você tiver aí para começo, então se desprendam dessas, dessas vaidades, ou de coisas do tipo, ah, mas quando eu crescer, como é que eu vou fazer? Quando você crescer, você pensa, então não impeça a tua evolução, o teu projeto de sair do papel, porque você não sabe a melhor resposta para daqui a cinco anos, então espera os cinco anos chegarem, entrega a solução, cresça o teu produto, cresça a tua empresa, e você vai conseguir realmente conquistar aí os teus sonhos, e os teus objetivos. falando agora, contei um pouquinho da história da gente, os desafios, de que é realmente empreender no Brasil, e agora eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente faz, como que a gente entrega algumas telas, e por que dessa metodologia, o que a gente tem usado. Então, desde que das versões mais recentes, que foram entregues funcionalidades como o Cards, lá em uma região do tipo Cards, já pronta, para a gente utilizar, o Smart Filters, o Faceted Search, o Maps, o Automation, o Drawers, o REST tem melhorado bastante, a interface também. Então, a gente tenta, por isso que eu falei, de sempre atualizar a ferramenta, porque eu consigo tirar proveito de várias funcionalidades novas, e tudo que o time tem preparado, lança para a gente, você consegue aplicar nos seus produtos, na tua empresa, na tua startup. Então, é muito importante usar isso, e a nossa filosofia é, no Simplifica, usa o máximo que estiver pronto, customiza o mínimo possível, e tenta fazer com que seja o mais fácil possível de dar manutenção, e do usuário utilizar. Pode parecer simples, mas você combinar todos esses pontos é muito difícil, é o grande desafio de você ter uma aplicação com uma boa usabilidade, sendo que na nossa equipe hoje, eu não tenho ninguém na área de UX ou UI, pensando realmente em clique, usabilidade e tudo mais. Então, uso essas funcionalidades, essas regiões já, componentes prontos, e eu vou falar um pouquinho deles para vocês, e o único que eu não vou mostrar aqui nas telas, na verdade, é Automation, o REST e o Plugins. No Automation, assim vocês sabem, mas ele resolve muitos problemas de jobs que você tinha que criar no banco, ou dependendo de DBA, e fazer várias manobras aí para ter automações, rodando os schedulers lá que a gente tinha. No Automation, eu consigo dar um nome para ele, colocar a periodicidade, regras de quando executa, quando não executa, qual é o código que tem que executar, tem um histórico que é fácil de acompanhar, se ele está executando ou não, tem API para você iniciar ou parar os jobs de forma automática, por exemplo, eu vou atualizar uma aplicação, eu posso rodar um script que tem lá o stop, eu não vou lembrar os nomes de cabeça, pessoal, me desculpe, mas tem lá o comando para parar os jobs, ele para todo mundo, atualiza a aplicação, depois que ela está rodando, eu criei outro script que inicializa, coloco tudo lá, então eu tenho hoje mais de 30 automations rodando dentro do Simplifica, então tem automação para várias ações que ele faz de background, para vários processamentos de APIs, inclusive, então eu tenho vários webhooks que eu recebo, imagina o cenário é o seguinte, eu emito uma nota fiscal, mando para o parceiro, integrador, ele processa, e quando a nota é autorizada, por exemplo, ou tem uma crítica, ou é rejeitada, ele manda um webhook para mim, no que ele manda um webhook para mim, eu recebo ele via post, armazeno em uma tabela, e deixo ele em uma fila para processar, então eu tenho um automation que fica responsável só por isso, de minuto em minuto, ele olha se tem alguma linha nova para processar, e aí ele vai lá e faz o que tem que fazer, e apresenta o resultado para o usuário na tela, eu tenho no CRM, a gente tem várias integrações, com captura de lead, por exemplo, então eu tenho um caminho para os integradores mandarem, a informação do lead que foi capturado nos anúncios, ads, campanhas que eles tenham feito, e eu tenho lá também um job específico para fazer isso, e assim você vai entendendo que várias funcionalidades da tua ferramenta não precisam rodar em tempo real, não precisa ter o usuário clicando no botão, e você não precisa usar aqueles scripts complicados de criar job, depois como é que eu sei se o diabo está rodando, às vezes você não tem permissão no banco para olhar, então realmente a gente usa demais, faz todo sentido para a gente, desde que entrou a automation, eu tinha, na época eu devia ter uns 15, 18 jobs no banco, migrei todos para o Apex, exclui tudo de lá, então realmente foi um divisor de águas para a gente aqui. Os APIs, o REST API, realmente faz muita diferença, porque como eu disse, a gente integra com vários serviços, a gente usa principalmente esse REST Request, da package do Apex Web Service, para facilitar os comandos de GET, se você tiver que buscar alguma informação, post principalmente para mandar alguma informação, um JSON, um arquivo, alguma coisa para um outro servidor, para um outro player que você tenha que integrar, então recomendo demais, a gente usa muito, eu tenho mais de 20 integrações também, se eu não me engano, contando endpoints, já do que a gente tem, a gente está com um plano de desenvolvimento aqui para o ano, vai praticamente dobrar, porque tem players novos que a gente quer integrar, então realmente faz todo sentido, e casa muito com o que eu falei no começo, eu não quero desenvolver tudo dentro de casa, eu não quero reinventar a roda, eu quero aproveitar que alguém já criou a roda, eu plugo a roda no meu serviço, e vou correr mais rápido, então SaaS, startup, é tudo em volta de velocidade, por isso que quando a gente fala que usa todos os componentes padrões do Apex, o máximo possível, é para evitar que quando atualiza a versão quebre, pare de funcionar, dê chamada, eu tenho que gastar horas ou dias testando toda a aplicação para ver se não quebrou nada, é meio que um processo de melhoria contínua interno que a gente tem, e é uma política de que a gente espera ali 30 dias, de 30 a 40 dias depois que a versão é liberada, porque a gente consegue testar no apex.org.com ou numa versão de dev mesmo, antes de colocar em produção, então eu consigo testar, validar, faço lá uma meia dúzia de teste das coisas que eu sei que são customizadas e que podem ter problema, e depois desse aval, a gente atualiza, então é muito importante. Vou mostrar para vocês um exemplo de cards, um exemplo de smart filters, o Facetad, o Maps, que quando entrou a solução do Maps, a gente utilizava um plugin do Jeff Camp, eu acho que quem acompanha os blogs ou o Twitter deve conhecê-lo, que ele fez plugado no Google Maps, então, desde que o Maps entrou, eu passei a criar alguns relatórios e alguns usos de tela, dentro do, usando o app, então facilitou bastante, o Drawers, a gente tem sido um sucesso com os usuários, a gente deixa de usar o pop-up o tempo todo e usa o Drawers, e plugins, para quem não conhece, é a grande chave de ouro, a receita é você utilizar plugins, tem os plugins do FOSS, tem o Apex.word, que é criado pela comunidade, que hospeda vários plugins lá, então, sempre busque acompanhar o que tem de novidade lá, porque com certeza tem algumas coisas que você vai conseguir usar e você não vai ter que desenvolver, ou então até inspire você com alguns plugins que você tem lá, porque os códigos são abertos, para criar o seu próprio plugin, e eu esqueci de colocar aqui, mas a gente tem na versão 23.1 o PWA, mais maduro, com o Push Notification, então a gente já tem mapeado aqui na próxima atualização que a gente vai fazer em agosto, para trazer o Push Notification com algumas ações, eu fiz um projeto em paralelo aqui, que eu dediquei algumas horas para fazer um teste dos Pushs e como cadastra, interface para o usuário e tudo mais, e realmente funciona muito bem, a gente usa também com o PWA, a gente usa o Friendly e o URL, que é aquela URL amigável, que é mais fácil de compartilhar e não parece tão feio, cheio de número, cheio de código, quando o usuário está navegando, então é fantástico também, eles podem instalar no aplicativo, no celular, no desktop, facilita o acesso, então, como eu disse, é o pacote, ele traz, é um framework que te traz N facilidades, e realmente o que, para quem já trabalha com Apex, para quem está começando, a velocidade que você ganha é realmente muito, muito considera, parece considerar, assim, um peso muito forte, realmente você consegue evoluir muito rápido como tem pronto, e agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos, eu acho que eu tenho cinco ou seis slides aqui de alguns exemplos para demonstrar um pouquinho do que a gente faz, então aqui eu tenho uma interface básica de uma aplicação, eu tenho o navigation bar lá em cima, que eu tenho um link para, precisa de ajuda, ele direciona para uma página que tem os nossos contatos, mostra o nome da empresa, lá dentro do, lá no cantinho do usuário, onde tem uma seta, eu tenho um submenu ali que tem algumas ações, eu tenho um iconezinho do lado, que ele leva para o menu gerencial nosso, eu deixei aqui para mostrar para vocês que quando a gente usa com o usuário administrador nosso, interno, aquele botão aparece, que ele mostra alguns logs, algumas coisas que a gente já criou para facilitar o mapeamento do suporte, investigação de problemas, de bug, alguma coisa assim, então leva para lá, mas não fica visível para o cliente, fica visível só para a gente, então eu uso lá no Shared Components o Authorization Schema, o Authorization Schema que tem lá para você criar as regras de quando fica disponível ou não o botão, tem um menu clássico na esquerda, só que eu coloquei aqueles, esqueci como é que chama, desculpa pessoal, sou péssimo com nomes, onde eu tenho ali aqueles contadores que eu atualizo sempre que tem um evento novo, só que diferente do que o pessoal pensa que ele atualiza automático, como a gente não usa nada no Node.js ou então eu não tenho processos que ficam rodando o tempo todo só para atualizar esses números, porque não faz sentido para a gente e com ali 300, 400 usuários conectados ao mesmo tempo, acabaria, eu teria que ter uma estrutura um pouquinho maior de servidor, cada vez que o cara dá uma atualizada na página, ele faz um refresh na página, quando ele navega para outras páginas, ele atualiza os contadores, então eu tenho um page process no application process lá que cada refresh de página ele atualiza os contadores e aparecem ali, então tenho vários esquemas de atualização, porque eu tenho planos diferentes que o cliente contrata, dependendo do plano que ele contrata, eu tenho esses menus disponíveis ou não, realmente é muito, muito customizável, é muito granular, você consegue fazer muita coisa, nem tudo, nesse caso das autorizações é assim, pronto na caixa, mas com um pouquinho de código você consegue resolver. E aqui a gente tem um smart filters, que aqui no cliente na direita você consegue ver algumas opções de filtro e os contadores que ele faz, isso daqui tem sido um sucesso com os usuários, eles gostam bastante dessa forma de visualizar, em vez de você abrir uma tela com vários campos para preencher de filtro, você consegue selecionar ele de forma granular ali de acordo com a pesquisa, eu tenho uma região de card que está com o CS customizado, que a gente fez, que mostra ali num painel de negociações quem já é cliente, quantas negociações estão em aberto, qual é o valor e tudo mais, embaixo eu tenho três modelos de gráficos, eu tenho o PyChart, eu tenho o bar na horizontal na vertical, o Donut, não o Py, desculpa, e embaixo eu tenho cards, ou seja, essa tela ela tem o Smart Filter que liga com uma região de card, com um report, com o template card, com os gráficos e com uma região do tipo card embaixo, e como que tudo isso roda? Na nossa construção a gente fez um, eu pensei o seguinte, como é que eu vou fazer isso daqui ser performático e fácil para o cliente utilizar? e agradável de mudar a clicar nos botões e você ver os gráficos atualizando e o card atualizando, como é que eu faço isso ficar interessante para o usuário? Então a gente criou uma uma procedure que popula uma collection, então cada vez que eu mudo os filtros eu popula uma collection e cada região do da página ele faz a consulta nessa nessa collection de acordo com o que ele tem que mostrar, o agrupamento que ele tem que mostrar, aí você vai tendo algumas variações da consulta mas é em cima dessa collection e para ficar mais fácil ainda e é uma dica que eu fiz aqui mas eu nunca vi ninguém fazer é crie uma view em cima da collection porque fica muito mais fácil de trabalhar quando você está fazendo essa tela inteira se a pessoa não abre a view ela não sabe que é uma collection que pula embaixo. Karina, você quer falar? Está com a mão levantada? não sei se eu estou falando muito rápido. Não, não, é que temos algumas dúvidas sete perguntas aqui, sete comentários na sessão de Q&A você pode falar agora ou deixar para o final da sessão, está bom? O que você prefere? Para mim indiferente minha primeira vez você tem que me guiar aqui hoje. Está bom, vamos lá então então vamos falar um pouquinho pegar aqui algumas algumas três primeiras perguntas três primeiros comentários a gente tem aqui o Giorgio perguntando não sei se você consegue acessar aqui o Nini é o Apex do seu sistema roda em Tomcat ou WebLogic? É o Tomcat com Words no Linux. Ok, depois a gente tem aqui o Paulo Quinzel falando na migração para o OSCI foi necessário ter um especialista em cloud ou a plataforma foi amigável o suficiente para entender? Não contei essa parte é verdade acabei não contando essa parte pessoal eu não sou especialista em infra eu não entendo de infra e nem gosto nem gosto de aprender para ser bem sincero meu negócio é criar soluções e eu sou gosto muito do que eu faço como desenvolvedor então a gente terceiriza o que a gente não sabe fazer existem provedores de cloud que são especializados em Oracle Apex e até no cloud mesmo que fazem isso então o provedor que eu utilizo é o eu posso falar o nome do provedor Karim pode pode o Max Max Apex para os brasileiros Max Apex e eles fazem todo o papel de DBA então eles tem lá um plano que você assina você paga lá todos os meses e ele é o teu DBA e é o teu responsável por infra então quando eu fiz a migração eu só cheguei e falei assim aqui estão os dados de acesso na conta do OSCI eu tenho que migrar esse servidor que está aqui com vocês no XE para cá essa estrutura que eu quero é esse shape das instâncias que eu quero crio os usuários aqui me passo os acessos depois a gente faz o redorcimento do CNAME os apontamentos de domínio e tudo mais e isso foi feito em um dia assim óbvio eu tinha adiantado o que eu gostaria de fazer via ticket via chamado antes mas me ajudou demais eu sei me virar dentro do OSCI sei mas assim não faço eu abro o chamado então ao invés de eu ter um DBA full time para a minha empresa eu tenho eles que me atendem 24 horas por dia 7 dias por semana sempre que eu abro um ticket para qualquer coisa seja na migração que eu fiz para o OSCI seja para resolver algum problema de sei lá de lock de lentidão qualquer coisa que a gente sabe que pode acontecer é bem raro acontecer hoje em dia mas de vez em quando tem isso ou então até atualização mesmo dos patches ou versão nova do Apex eu contrato o serviço porque eu não sei fazer a minha experiência foi muito tranquila se realmente por debaixo ali é eu não sei dizer mas o que eu tenho visto de interface do OSCI hoje é que está bem avançado eu consigo colocar um OSCI no ar hoje sem grande dificuldade porque eu já fiz um teste para subir um ambiente que eu queria testar alguma coisa subi o ambiente fiz os testes depois exclui então não vi muita dificuldade a minha principal dificuldade é como que eu migro um banco que está rodando para fazer o export para fazer o import no outro ambiente aí precisa de comando e algumas coisas que eu realmente não domino e aí eu terceirizo mas se um projeto começando do zero eu tenho um script de criar tabela e vou começar a popular lá tranquilamente eu faria pela interface do OSCI obrigada tem uma pergunta aqui do Antônio alguma dica para usar funcionalidade de friendly URL ele não está conseguindo ativar isso não você ativa você se você tiver nas versões mais novas quando você ativa o PWA ele já o Progressive Web Application ele já te dá a opção de ativar o friendly URL então realmente é nas configurações da aplicação e pelo que eu lembro não tem nenhuma autorização especial nenhuma configuração no admin que faça essa opção ficar disponível não sei qual é a versão que ele está mas se eu não me engano da 21 para frente essa opção já está bem fácil você não precisa inventar nada no passado você tinha que customizar alguns códigos e até algumas pessoas compartilharam como fazer mas hoje em dia realmente não tem segredo é um clique de botão você ativa isso e uma dica que a gente faz é até então as páginas eram atribuídas por número e aí você começa a utilizar o alias da página também você pode nomear as páginas para que a pessoa não tente ficar adivinhando o código de página vai ter ah eu não tenho acesso a página negociações que internamente é a página 10 só que se eu ficar chamando de página 10 o cara pode mexer na URL e chegar lá você muda para o nome é mais difícil ele acertar porque ele não sabe que tem o número por trás então ele não vai conseguir começar a chutar números porque ele não sabe que internamente aquela página é a página 10 mas o friendly o friendly URLs é uma coisa que eu recomendo demais para todo mundo usar ok obrigada pode seguir então com a apresentação nós temos pouco mais de 15 minutos aí no finalzinho a gente retoma aqui para responder as demais perguntas obrigada a todos pelas perguntas obrigada André por responder perfeito obrigado pessoal podem mandar os questionários aí que no final prometo que eu vou ser muito breve aqui em 10 minutos a gente tem um tempinho para responder no final então só para finalizar essa parte parece muito complexo mas depois que a gente aplicou essa metodologia que eu estava explicando que eu pula uma collection na collection eu montei uma view em cima e aqui na página todas as consultas eu faço nessa view então eu tenho nome de campo da view mapeado então fica muito mais fácil montar isso e o segredo é que os smart filters e o facet ad search eles são muito fáceis de trabalhar então quando eu mudo uma opção aqui na negociações por exemplo eu clico em importação ele tem um evento que é na mudança eu esqueci o nome do evento mas é em change alguma coisa na atualização que ele dispara uma ação dinâmica então eu consigo a hora que eu marcar importação o que eu tenho que fazer por baixo eu tenho que disparar eventos de refresh em todas as regiões então se eu for abrir num próximo momento eu posso abrir a gente não tem problema com isso se eu abrir aqui essa parte de negociações você vai ver que tem um smart filter tem os campos que eu quero filtrar que ele faz um ótimo trabalho esconder ali e só mostrar quando você clica e cada vez que eu marco uma seleção ou desmarco ele tem um evento de ação dinâmica que eu faço um refresh em todas as regiões então se eu tiver 20 regiões aqui nessa página eu tenho 20 refresh um para cada região justamente para ficar fácil de ler e saber qual região ele está atualizando então dá a impressão que é live que quando eu mudo uma coisa tudo se atualiza automático então é só um truquezinho que tem por baixo mas que funciona muito bem recomendo que façam depois que a gente tem várias páginas hoje que a gente usa essa questão da collection por performance inclusive e monta a view em cima e a página inteira é construída em cima dessa view para evitar duplicação de código ganhar performance para não ter que fazer imagina se essa tabela aqui fosse uma tabela que tivesse um custo alto para execução de banco então para cada região eu teria que rodar aquela tabela a página ficaria muito lenta ou então daria um pico de uso muito alto no servidor então a gente também tem que ter esse cuidado tudo é pensado em performance tudo é pensado em usabilidade então manter um ambiente limpo e performático tem os seus desafios mas você sendo criativo você consegue resolver o próximo exemplo aqui é o drawer que a gente começou a adotar muito bem então aqui eu tenho um exemplo de nota fiscal de serviço quando eu vou eu clico no botão editar ou quando eu vou criar também eu abro essa interface do drawerzinho na direita eu testei na esquerda na direita que tem as opções mas a gente acabou tendo um pouquinho mais de afinidade gostando mais do que abre para a direita mas isso daqui antes ou era uma página inteira que não tinha porquê a página ficava ficava muito grande ou então era um pop-up a página que abre por cima da região e quando é um quando tem muito muita informação a gente começou a entender que o pop-up ele não é muito agradável porque ele não se adapta bem no mobile por mais que ele seja responsivo sempre dá um probleminha você tem que dar um pinch para zoom ou para tirar o zoom então a gente entendeu que o drawer realmente resolveu vários desses problemas e a gente praticamente não tem o modal hoje a gente tem para algumas telas específicas que eram legado que a gente não teve tempo de migrar de testar porque eu preciso mudar a disponibilidade dos itens pensar no mobile realmente mas a maioria que hoje é modal são telas de confirmação aqui por exemplo se eu quero fazer um cancelamento de nota fiscal eu clico no botão cancelar eu não tenho mais o cancelar dentro da própria tela isso é uma dica que a gente aprendeu com o tempo eu acho que vocês podem aplicar eu tenho uma página nova que eu abro no modal que só faz aquilo ali que só cancela até por questão de segurança do que eu posso fazer e quando eu clico no cancelar ele abre o modal de uma página nova eu tenho uma caixa lá de descrição que é obrigatória talvez eu tenha um consentimento de sim ou não para clicar um checkbox e aí eu confirmo o cancelamento e ele processa e devolve para essa página de origem então isso mudou muito para a gente e os usuários gostaram muito dessa interface nova do drawer que a gente tem outro exemplo aqui que eu montei que eu mostrei para vocês é um painel financeiro então aqui eu tenho de novo eu tenho um clássico um report um classic report que com com template de card eu tenho gráficos eu tenho botões em regiões diferentes eu tenho o a lista que aqui embaixo tem previsão de receita despesas a pagar hoje mas tem a lista aqui eu coloquei um drill down então se eu clicar no mês no que está em vermelho no que está em azul eu consigo ver os lançamentos eu consigo ver eu coloquei esses atalhozinhos de previsto mês 14 dias para abrir um outro gráfico expandindo um pouco mais a visualização por dia dentro daquele período se eu clicar num card desse saldo de conta e dizer abre uma tela de extrato onde mostra todas as movimentações financeiras daquela conta ou seja o desenvolvimento as telas que a gente criou hoje isso aqui é uma evolução de quatro anos então o Simplifica quando a gente começou eu tinha o Simplifica mesmo o protótipo dele foi na 4.2 ainda que era aquele template antigo Blue o Blue Responsive que tinha o Responsive que tinha lá e quando virou para o Universal Team foi quando a gente realmente trouxe o Simplifica para o comercial coincidentemente foi de 2019 para 2020 eu tinha migrado as primeiras telas mas a gente evoluiu muito de layout então isso aqui hoje são quatro anos de evolução que você consegue ver aqui e quanto mais experiência você tem mais fácil fica então não se assustem com o que você pode criar aqui é só um exemplo um pouquinho mais de detalhamento no menu da esquerda todos os itens que precisam de atenção na direita aqui eu só evidenciei um pouquinho do gráfico como é que eu fiz apliquei um CSS aqui de cores e de fonte então aqui nessa parte a gente tem receita despesa e total sete dias eu tenho uma customização de HTML ali de fonte eu não lembro se aqui a gente já estava usando CSS as classes de CSS ou se é o HTML mesmo cru mas nada mais é do que aplicar a cor mudar o tamanho da fonte e aplicar o negrito um strong lá do coisa então já deu uma visualização diferenciada e claro eu mudei o alinhamento do padrão não está exatamente assim mas você inspeciona o item você consegue pelo Google Chrome todo mundo já sabe inspecionar uma página você consegue mexer nas propriedades do CSS dele ali eu costumo alguma coisa funcionou você copia aplica na página cria uma classe nova aplica aqui então funciona você faz a primeira vez você pega o jeito como se diz e você consegue replicar para o restante aqui um exemplo de mapa onde eu usei o faceted search na esquerda integrado ao mapa então ele carrega a página faz a plotagem dos pontos no mapa e na esquerda conforme eu seleciono ele atualiza o mapa então aqui é exatamente o que eu fiz no Smart Filters eu tenho uma ação dinâmica que cada vez que tem um movimento de on-change ele dispara uma ação dinâmica a minha ação dinâmica é dar um refresh nos dados e dentro das regiões no caso aqui do mapa eu tenho lá uma cláusula com os itens que estão no faceted search então eu dou um refresh dentro da região eu faço submit dos itens que eu mexi que eu atualizei e aí ele está disponível para usar dentro do select e ele vai atualizando e o mapa vai atualizando dinâmica funciona muito bem o que tem customizado aqui esse layout que está escrito aqui simplifica a gestão em azul fortaleza em negrito ali a gente customizou um pouquinho com o fundo também para ficar mais interessante visualmente aí eu posso clicar no nome da empresa ele vai para o cadastro então ele já me direciona no link então fica bem funcional e os clientes usam bastante porque a gente criou um mapa de visualização de clientes cadastrados e um mapa de vendas então ele pode colocar um período lá para onde eu estou vendendo esse semestre ou esse mês ele consegue ver no mapa dele onde os clientes estão comprando mais talvez fazer alguma ação alguma campanha de marketing alguma coisa isso aqui é muito utilizado pelos nossos clientes e eu fiquei com medo de usar no começo porque era novidade um componente novo mas depois que a gente começou a usar foi tudo bem aqui é um exemplo de tela de navegação mesmo no passado quando eu clicava na despesa eu ia editar a despesa eu abria direto o formulário e o formulário normalmente não é uma tela bonita então isso aqui eu me inspirei nas aplicações que a Oracle disponibiliza de exemplos onde eu clico no editar abre um resumo um relatóriozinho nesse formato um pouco mais clean mais limpo de visualizar e aí ali dentro eu tenho um botão editar e aqui eu estou mostrando um exemplo que a gente criou um fluxozinho de auditoria e a gente replicou para todos os processos que são importantes então eu tenho lá aqui na despesa por exemplo eu construí uma view que me dá todas as regras de nome que tem que ser ou aplica a cor e não aplica a cor e aí de todas as telas eu chamo a mesma página essa página de histórico de alterações passo na cláusula qual é o ID que eu quero ver no caso aqui o 16329 e qual é o tipo de auditoria então lá vai estar lá a despesa ou conta pagada alguma coisa assim agora eu não lembro de cabeça e aí ele já filtra e me traz os dados aqui aqui tem o CSS tem um HTMLzinho para formatar é negrito e tudo mais então funciona muito bem os clientes gostam bastante e tem sido um novo suporte para os clientes eles conseguem ver tudo que foi alterado nos registros aqui eu coloquei um gifzinho para mostrar espero que na apresentação esteja visível a animação mas é para mostrar quando eu clico o que acontece então eu posso ter o drill down então eu filtro lá aí quando eu clico no tipo de pessoa se eu clico no gráfico ele abre aquele tipo de pessoa então se eu estou clicando em lead ele abre uma lista de lead que corresponde àquele filtro da esquerda eu tenho um botãozinho em cima ali na barra do tipo de pessoa que abre um resumo por tipo de pessoa no formato lista se estiver muito difícil de ler no gráfico eu pego a lista e consigo ver os números de forma mais fácil mas é só para exemplificar que vocês não precisam ficar só no básico básico mesmo que tem na caixa digamos assim você pode expandir e usar a tua criatividade para trazer mais formas de navegação para o cliente formas de visualizar as coisas a mesma coisa a gente fez aqui a mesma ideia onde eu tenho clico no novo ele abre o drawer eu preencho as informações aqui a gente usa a collection de 100% da tela das telas são duas telas de navegação onde eu crio algumas ações dinâmicas aqui vou populando a collection vou atualizando clico no item posso alterar a quantidade clico na adicionária é para simular um carrinho um carrinho de compras na hora de montar os pedidos então é muito interessante a forma como a gente fez se eu sair e voltar ele mantém a collection que está aqui e me dá a opção de limpar e começar de novo é muito legal mostrei um pouquinho das telas para quem duvida das performances trouxe aqui uns números então isso aqui foi colhido em junho e tivemos vários dias de pico aí de 140 mil visualizações dias 130 140 se a gente pegar um exemplo aqui básico 143 mil views hora são 2.390 page views por minuto e 39,8 page views por segundo é muita coisa você pensar que você tem 2.390 refresh de página e carregamento de página por minuto 40 por segundo realmente a aplicação vai ficando muito robusta isso é zero de lentidão não tem pico de processamento então realmente está sendo muito fácil trabalhar com o Apex no OCI por isso e aqui um registro da semana de page views por dia até quando eu tinha feito o print lá pode ver que eu estou sempre acima de um milhão de visualizações 1.3 1.4 1.3 1.2 então isso é dia no decorrer do dia e de novo a gente não tem problema ou chamado de lentidão por aqui aqui mostra só no gráfico só para exemplificar e aqui dá uma informação a mais que é a quantidade de usuários únicos por dia então se você perceber aqui praticamente todo dia é acima de 800 pelo menos dias úteis da semana mais de um milhão de visualizações mais de 800 usuários únicos e lembrando que como eu tenho empresas com vários usuários nem todo mundo acessa todos os dias então acontece muito de o dono ou os donos não acessarem diariamente acessarem cada dois, três dias ou uma semana para tirar relatório fazer acompanhamento quem acessa mesmo são os funcionários que estão operando a ferramenta ali no dia a dia então como eu disse antes não se preocupe com demanda com certeza a ferramenta e o OCA eles vão segurar o tranco aí para vocês eu acho que eu cheguei em cima do limite do tempo pessoal obrigado pela atenção Carina se quiser me ajudar com as próximas perguntas sim vamos lá obrigado André muito obrigada pessoal pelas perguntas e pelos comentários você consegue acessar aqui a sessão de Q&A André nós temos aí alguns minutinhos e aí eu vou aqui ajudando também o Vinci está perguntando quando será lançada a mentoria de espaço não preciso lançar a mentoria não pessoal quem precisar de dica conselho alguma coisa estou sempre disponível gosto muito de ajudar podem falar no no grupo lá também ou rede social estou à disposição não se acanhem podem falar comigo ok obrigada o Jorge está perguntando sobre estimativa né ideia de ideia de custos de custos hoje hoje o meu meu custo de infra completo está um pouco abaixo de entre 4 e 5 mil varia muito a flutuação do dólar mas entre pagar o provedor lá o Max Apex que são meus DBAs no caso e o Cloud está em torno disso eu acho que para ele para o Max Apex em torno de mil então deve estar em 3 3.500 o Cloud mas assim eu durmo em paz eu viajo em paz eu posso tirar férias é realmente parece caro mas pelo volume de informação que a gente tem pelo volume de acesso e pelo faturamento que a gente tem não representa muito não é realmente é muito acessível estar no Cloud ok nós temos aqui o Anderson falando sobre política para uso de plugins por conta aí de possíveis problemas com segurança bugs durante a atualização de versões não não tenho e eu acho que aqui é uma pergunta muito pelo pelo mundo corporativo que o Anderson vive como ele trabalha em órgão público tudo mais então exige um grau de segurança assim absurdamente alto para todo o resto pessoal não se prendam muito com isso e todos os plugins você consegue fazer uma inspeção de código e ver realmente o que está lá no plugin antes de implementar na tua aplicação então se você precisa passar por uma validação tem algum especialista ou forme algum especialista na tua equipe que vai dissecar ali o plugin não isso aqui a gente pode usar porque com certeza é muito mais prático muito mais barato e muito mais rápido você usar um plugin que alguém já desenvolveu ou até você desenvolver uma versão sua baseada nele mas no simplifica o meu termômetro é a comunidade excelente a gente tem aqui o Jorge perguntando sobre parceiro para nota fiscal eletrônica de nota fiscal eletrônica tanto de produto como de serviço a gente utiliza a Tecnospeed uma empresa lá de Maringado Paraná e a integração é toda via Jason funciona muito bem não tem o que reclamar e a gente utiliza ele tem acho que quase três anos já muito bom Marcelo está perguntando sobre política comercial como é feita planos acessos o mais simples possível o simplifica foi feito para ser simples então hoje hoje em julho de 2023 foi um ano onde a gente simplificou ainda mais então tem um plano um plano gestão e a gente acredita que serve para 99.9% dos nossos clientes que ele vai conseguir extrair o máximo possível que ele vai conseguir crescer aumentar seu faturamento aumentar sua empresa e a gente vai ajudar ele porque o simplifica no final pessoal e fica muito claro é só uma ferramenta a gente trabalha muito com conteúdo a gente trabalha muito com treinamento com orientação com o processo e traz ele para a ferramenta para aplicar e para poder dar o seu relatório e transformar isso em algo visual então o sucesso mesmo do cliente se dá pelo conteúdo que a gente compartilha com ele e a forma como a gente passa o conhecimento para ele o simplifica é uma ferramenta então a gente tinha vários planos com preços diferentes hoje a gente não tem mais o plano mensal inclusive só tem a contratação anual antes a gente tinha o mensal mas foi uma evolução a gente começou com 99 reais mensais o cara podendo cancelar quando quisesse ao mesmo tempo você cresce muito você tem um churn muito alto porque a pessoa simplesmente para de usar e não volta isso é uma conversa bem longa para um outro momento mas quanto mais você simplificar os planos mais fácil é a tua vida e realmente eu não acredito muito em uso em volume de acesso essas coisas assim então a gente tem lá um limite de usuários foi o único gatilho que a gente colocou para evitar abuso o cara não contratar um plano na época de 99 reais e botar 500 pessoas para usar a ferramenta então esse foi o gatilho que a gente trouxe quantidade de usuários para o plano e hoje o plano inicia com 20 usuários e contratação anual muito bom a gente tem aqui outra pergunta do Marcelo ele está comentando nesse dashboard você busca os dados de qual origem e como faz o interface a origem são as tabelas mesmo de banco tabela de pessoa tabela de venda de negociação e a gente monta na procedura eu com esse join das tabelas que eu faço eu crio uma collection e aí a collection eu faço uma view em cima dela e as telas são todas feitas na view então nesse caso ali eu não para aquele caso específico eu não uso hash ou webhook nada disso ali tanto que essa pegada de hash webhook não tem nada de interface de tela tudo é processo background eu só mostro para o usuário depois de estar integrado tem processos que validam aplicam a segra de negócio tá ok aparece para o usuário não sei se deu para explicar muito bem mas se não me pergunta mais depois não, nós fazemos outra sessão para falar um pouco mais dos sistemas detalhar um pouco mais temos uma pergunta de Lemuel hoje você usa uma única aplicação para o sistema todo ou não faz sentido dividir a aplicação por módulos supondo eu tenho duas aplicações hoje 99% está em uma que é simplifica como um todo eu não vejo problema em dividir nem para manter código nem para atualizar nem para nada e assim francamente eu gosto muito de praticidade então está tudo em uma aplicação e eu tenho uma aplicação pública que eu direciono para algumas coisas por exemplo o cara tem que fazer um reset de senha direciono para lá ele tem que responder uma pesquisa de NPS eu direciono para lá mas é mais para usar eu tenho uma tela de formulário público para o cara se cadastrar e entrar direto no CRM então essa aplicação é mais voltada para coisas que são fora do que normalmente a gente faria o resto que é tudo fechado e segurança e atenção que a gente dá está na aplicação principal do Simplifica mesmo é uma só e para vocês terem ideia hoje ela está com 50 megas o arquivo de exportação e eu não tenho eu não tenho arquivos de upload no workspace nada é só aplicação mesmo código e tela ok e plugin né excelente obrigada André tem mais uma pergunta aqui olha como você faz acesso a sua aplicação ou seja são usuários nomeados no banco de dados ou você gerencia usuários em uma tabela de processos personalizados login customizado tabela de usuário grava a senha com hash faz a segurança do armazenamento e utiliza esse processo customizado no login ok temos uma pergunta do Gregory hoje eu vou falar de Sasa a gente acaba falando um pouco sobre soluções multi empresas você acha que o Apex consegue atender bem a relação com essa estrutura não sei Gregory você tem que me dizer a gente tem 1.4 milhões de views dia mais de 800 usuários dia plugado e eu estou com quase 400 empresas ativas então eu acho que atende bem sendo assim bem simplista é claro que tem uma arquitetura por trás vários cuidados que a gente tem que tomar obviamente mas é o que eu disse eu não complico as coisas eu faço pelo caminho mais simples aplicando o máximo de segurança que eu posso no caminho evitando brechas vulnerabilidades mas é um banco multi empresa hoje é uma estrutura única e a gente faz uma série de controles para garantir que não haja vazamento não haja vazamento muito bom o Luiz Paulo está perguntando sobre dicas de funcionalidade para gerar relatório em pdf da página inteira relatório em pdf é integração meus amigos não queiram fazer na mão a op o apex office print ou um serviço do max apex também que eles criaram que é o max print é por assinatura vale muito a pena eu assino os dois hoje por garantia para eu não ficar na mão em nenhum dos dois casos a integração é muito simples a construção dos layoutss é muito fácil e para você gerar e mostrar no iframe ali ou no pop-up mesmo numa página modal tanto os dois plugins já tem nativo para você gerar e mostrar na página sem precisar fazer o download no simplifica a gente usava muito a pré-visualização e isso estava gerando muito problema porque o cara ia fechar e gerava de novo fechava e gerava de novo aí a gente mudou para tirar a pré-visualização e fazer o download direto já fica na máquina dele e o feedback dos clientes tem sido muito bom tem sido muito bom excelente tem uma pergunta aqui do Alexander sobre a integração de clique do gráfico você consegue abrir páginas distintas a depender do grupo do valor clicado você consegue fazer tudo o que você pode fazer em uma ação dinâmica naquele exemplo específico que eu mostrei para vocês a ação que eu estou fazendo é um refresh das regiões que estão na página mas você pode fazer qualquer coisa que uma ação dinâmica permita você fazer aí vai de acordo muito com a tua demanda o que você precisa resolver qual é o problema que você está buscando resolver excelente o Tiago pergunta o que você está utilizando para controle de versão de código backup automático diário do Apex isso aí é um mito tão gigante que eu não vou nem começar a falar os debates são muito prolongados é muito preciosismo muita coisa que não faz sentido para uma versão low code nunca tive problema de código mais de quatro anos nunca perdi nada nunca corrompi nada e a gente faz versionamento de objetos de banco que isso já existe há muito tempo obviamente mas do Apex o backup automático que a aplicação faz diariamente e a gente periodicamente eu faço lá eu dou um export e arquivo o export da aplicação mas esse é o meu backup hoje tem funcionado lindamente bem nesses últimos quatro anos ok você já comentou mas Marcelo está perguntando aqui total de clientes hoje a gente está com clientes que são empresas não usuários são quase 400 empresas hoje chegando na marca de 400 a gente vai provavelmente passar de 500 até o final do ano muito bom Tiago está perguntando se é interessante ter vários PDBs para cada cliente nessa estrutura SaaS só se tu quiser cobrar preço de ouro não ter paz nunca mais na tua vida e ter muita dor de cabeça não gente simplifiquem simplifiquem você pode fazer tudo dentro de um PDB se você precisar de estruturas diferentes é um PDB com esquemas diferentes com usuários de banco diferentes que eles são isolados o Oracle já faz um excelente trabalho dependendo da da aplicação que você venda um requisito seja fazer isso mas no nosso caso não é um PDB para produção e um banco e uma estrutura específica de produção que não é compartilhada com o dev nada aí eu tenho um outro um clone um outro servidor outro Linux outro banco outro DBCS outra licença que a gente usa para dev e lá eu tenho dois owners separados com workspace separados para testar coisas diferentes ok Guilherme está perguntando se acontece de algum cliente pedir customização específica para você como funciona isso acontece mas é só de segunda a sexta sábado e domingo não e aí vai muito da maturidade do teu negócio de você saber dizer não uma das grandes dificuldades é filtrar o não o sim é dizer sim para tudo fica muito fácil então vira um monstro é a tua aplicação vira super difícil de manter toda atualização é mais complicada é mais código para revisar é o máximo de não que você puder e avaliar bem o que faz sentido é o segredo que funcionou para a gente ok nós estamos aí chegando em 10 minutos né passamos muito do tempo se você puder muito rapidamente Marcelo desculpa tem perguntas aqui do Luiz e do Tarcísio eu vou passar aqui para o André responder e depois a gente pode de repente fazer uma outra sessão né André para falar desses temas só para dar uma oportunidade aqui para o Luiz e para o Tarcísio e daí a gente encerra tá bom então o Luiz Paulo está falando aqui o RESTful substitui a falta de web service e de outros aplicativos de terceiros não sei se eu entendi bem Luiz mas o RESTful ele é a porta de saída e de entrada para as APIs então você constrói especialmente no nosso caso o RESTful que tem na interface do Apex é para receber as requisições então já ligando com o que o Marcelo perguntou a nossa integração é eu tenho um endpoint de um post que todos os outros sites que tem cliente por exemplo que quer mandar um lead para a gente ele faz aquela chamada eu recebo naquele endpoint trata o dado o processo e mostra para o cliente então o RESTful realmente ajuda bastante mas eu não sei se eu entendi perfeitamente a tua pergunta depois você me chama lá no grupo e eu tento explicar um pouquinho melhor ok obrigada rapidamente Tarcísio está perguntando aqui para versionamento de objetos de banco o código foi desenvolvido internamente ou utilizou nada que não é simplificado foi desenvolvido internamente tirem é o que eu falei para vocês antes para quem tem uma tela todo problema é prego não desenvolvam nada dentro de casa que não dê dinheiro se não vai dar receita não faça contrate ok e o Edmir está perguntando na estrutura de suas tabelas é multi-empresa ou um banco para cada cliente estrutura multi-empresa muito bom olha ficou aqui os últimos comentários aqui do do Marcelo né do Marcelo é acho que não foi é mas eu eu não eu tenho eu tenho buscar dados eu busco integração com receita federal por exemplo o cara digita o CNPJ eu tenho um web service que busca da receita federal eu faço essa busca né eu faço lá um get ele retorna um json e eu processo json mas isso eu faço tudo que eu faço para sair eu faço pelo Apex Web Service aquele ponto make hash request tudo que eu vou mandar ou tudo que eu vou buscar quando eu quero receber eu faço pela interface do hashful que tem dentro do Apex que eu crio os endpoints de saída e se o cara tem que mandar um post para mim eu recebo esse dado naquele post se ele tem que fazer uma consulta no meu banco eu crio um API que é um get para ele poder fazer a chamada e retornar o dado para ele mas assim eu sei que eu tinha muita dificuldade no começo para entender essa estrutura mas depois que eu fiz as duas três primeiras eu disse meu é só isso é tão simples eu achava que era um bicho de sete cabeças mas realmente o Apex é uma ferramenta muito completa e eu entendo essas dúvidas porque eu também tive em algum momento várias dessas dúvidas Última pergunta André desculpa aí a gente passou bastante tempo mas são perguntas excelentes então o último comentário aqui quanto de O, CPU e RAM está na sua dev? produção produção 2 O, CPU 64 de RAM e deve eu acho que é 1 O, CPU e 32 GB se eu não me engano mas não é muito não realmente é uma estrutura bem enxuta para o tanto que a gente entrega na minha visão pelo menos excelente vamos encerrar então quero agradecer a participação de todos essa sessão está sendo gravada em breve vai estar disponível na nossa página do Ask Tom e também na nossa playlist no YouTube no canal de Oracle Ipex no YouTube muito obrigada André você aí já está convidado para uma próxima sessão conosco obrigada a todos e tenha aí um ótimo finalzinho de dia e uma boa semana aí a todos tá bom? muito obrigada obrigada pessoal obrigada pela oportunidade boa tarde obrigada tchau 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 Legenda Adriana Zanotto